E de janeiro bota um visgo na gente E desse jeito pode ser que o diabo atente Minha rosa descontente, bote outro em meu lugar E de janeiro, e de janeiro Eu vou embora, mas por hora eu vou tocar E de janeiro, e de janeiro Eu vou embora, mas por hora eu vou tocar Quando eu me alembro de deixar Copacabana E as morenas que eu tenho visto pro cá Eu fico triste, sinto frio, sinto medo Fico achando tudo azedo, com vontade de chorar Mas mesmo assim, adeus, amor, e nas negosas Minha desculpe, mas a rosa tá em primeiro lugar E de janeiro, e de janeiro Eu vou embora, mas por hora eu vou tocar E de janeiro, e de janeiro Eu vou embora, mas por hora eu vou tocar E de janeiro, e de janeiro E de janeiro, bota um visgo na gente É terra boa pro caboclo farrear Eu só não fico pro que rosa desochente Será que o Zeca já deixou de me amar E desse jeito pode ser que o diabo atente Minha rosa descontente, bote outro em meu lugar E de janeiro, e de janeiro Eu vou embora, mas por hora eu vou tocar E de janeiro, e de janeiro Eu vou embora, mas por hora eu vou tocar Quando eu me alembro de deixar com a placa a banda E as morenas que eu tenho visto pro cá Eu fico triste, sinto frio, sinto medo Fico achando tudo azedo, com vontade de chorar Mas mesmo assim, adeus, amor, e nardem, gozem Minha desculpe, mas a rosa tá em primeiro lugar E de janeiro, e de janeiro Eu vou embora, mas por hora eu vou tocar E de janeiro, e de janeiro Eu vou embora, mas por hora eu vou tocar